Boa noite, está começando o Jornal dos Dois Echais. E eu sou o Bom Echá. E eu sou o Mau Echá e tu tá enfermando a sua cara! Apresentadora Eliana se separa do marido e diz que agora vai ficar igual a sua famosa música. Só nos dedinhos. Fala aí da Eliana, aí você viu que ela recusou uma proposta seríssima, né? Sério, o que que ela recusou? De publicitários que queriam usar a testa dela como outdoor. Não deixou? Acidentes antes da Copa. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, o carro. Mundo Animal. Rato, faminto, engole o RG da Regina Casel e cospe só a foto. Falou, o senhor é bonitão. Vendas de ovos de Páscoa. Vamos falar com ela, nossa repórter Angola, Maria. Estamos aqui no supermercado onde tudo pode acontecer, inclusive a Páscoa. Hoje é a Páscoa. Mas o que que é a Páscoa? Rescrição, né? Aí inventaram de botar um monte de ovo que não tem nada em uma loja, porque o preço é muito barato, muito caro. Mas aí você tem que pagar uma coisa mais barata. E se você tiver o ovo, você vai pegar o mesmo barato que você vai lá, cara. Mas você vai conseguir uma barata, só que eu não quero mais. Mais um preço, tem tudo que eu vou fazer. Eu vou pegar no supermercado, vai, agora nasce quebrou menos aqui, puxa o ovinho do Páscoa e quebra. E vai valer isso quando precisar do menos. Mas aqui você pode só discretamente fazer assim, ó. Hum, quebrou. O outro descarto aqui, ó. Hum, quebrou. Hum, quebrou. Todos os ovos acontecem assim, ó. Mas não faça isso em casa, nem no supermercado, a menos se você queira pagar um pouco menos. Como eu sempre faço isso, mas é muito discreto. Eu não quero fazer apologia, ninguém vai quebrar nada. Pois se quebrar vai valer menos. Mas se você quebrar vai ser maravilhoso, porque também convenha. Mas não pode acontecer isso. Então, que as coisas se resolvam, é como vocês deixassem. Shael Sonnen chega ao Brasil dizendo que não tem medo de cara feia. É porque ele ainda não conheceu a Gretchen. Não conheceu a Gretchen, aí tem medo. Falar um negócio de cara feia, a Bárbara Evans tá namorando um guerreiro, né? Do Corinthians, né? Não. Uhum. Mas, na minha opinião, guerreiro tem que ser pra namorar a Monique, né? A mãe? A mãe. Trânsito pra rodovia Ayrton Senna continua lento. Eu devia mudar o nome da rodovia Ayrton Senna pra rodovia Felipe Massa. Você faria um sentido bem melhor. Pesquisa do IPEA afirma que 90% das mulheres que se casam mudam de signo no horóscopo. Mas como assim? É que antes de casar, a mulher é virgem. Depois, se que casa, vira touro. Pesquisa do IPEA revela que 99% das pesquisas do IPEA não fazem sentido nenhum. Olha a onda! Futebol espanhol. Cristiano Ronaldo quebra as unhas na manicure e é dúvida pro próximo jogo. Sério mesmo? Não. Piada, né? Luciano briga com seu irmão Zezé de Camargo. Ah... Por que brigou com o Zezé? O que conheceu com o Luciano? Porque ele descobriu agora, que faz 40 anos, que o seu irmão desligou o microfone. E o Marrone? O Marrone eu tô desconfiado. Mas o Marrone não dá desligado não. É o que que é? É muito baixo. Entendi. É bem baixinho mesmo. Você viu a reportagem do cara que matou outro cara porque zoava que tinha a voz errada? Olha esse vídeo que é muito bom. Faim, você matou o cara lá porque ele zombava, porque você tem problema na voz, isso? Isso. O cara viajou há três meses. Uma poçada na minha cara. O meu irmão morreu. Ele foi... Ele foi armado do meu irmão. Me chamou muito para todos os outros de muita coisa. Eu peguei meu revólver e tenho dinheiro ali. Sabesp cogita rodízio de água em São Paulo. Mais informações ao vivo com ela, Angola Maria. Olha o rodízio de água aqui. Tá acontecendo rodízio de água aqui na casa da Catarina. Tá acontecendo rodízio de água em toda a região de São Paulo. Ninguém tem que tomar água, não tem que tomar banho. Ninguém tem que tomar água pra ninguém. E a gente tem que fazer coerente pra gente fazer rodízio. Mas o que tem que fazer rodízio é o que que é? Aqui na sacra da cantareira. Eu estou falando aqui que a sacra da cantareira. Por que tu fala na cantareira? Cantareira. Cabocla. Seu pé naxa é verde. Seu pé naxa é verde. É da cor do mar. Amanheira. Amanheira. Jurema. O assunto é sério aqui. De respeito, cidadão. Mendigo acha uma cabeça na rua. Como a cabeça não tem cérebro dentro, a polícia suspeita que é de um bebê. Televisão, o Silvio Santos apresentou o seu programa sem um dente. Isso aí eu acho um absurdo. É uma falta de cuidado da produção. O programa nem é ao vivo, é gravado. Isso é um absurdo. Você concorda comigo? É verdade, irmão. Eu também acho que isso é um absurdo. Tá com saudade, né, compadre? Bateu aquele freche dele. Eu falar umas baboseiras pra vocês, né? Você fica tudo com a boca cheia, né, compadre? Já meteu a mão na pistola, né, compadre? Pra lembrar. Atrasos da Copa. Aeroporto preferido do Lula não ficará pronto para o Mundial. Mas qual que é o aeroporto preferido? Vira Copos. Olha a bomba! Se coloca adressado. Eu vou terminar. De tsunami no norte, a cantora Gabi Amarante se joga no rio Madeira e alaga o estado do Acre inteiro. Não tem baleia no rio, né? Rio é o quê? Boto. Boto rosa. Boto? É o boto. Não, isso aí não é na Amazônia, Manaus. Amazônia e o Acre fica onde? No Rio, no... Ah, no Rio de Janeiro ou no Rio, lá, Amazônia? Rio Madeira no Acre, na Amazônia. Fica no Rio de Janeiro. Você é burro, hein? Páscoa! Eu pedi pra minha mãe o ovo do Batman. Só que o ovo do Batman tem ovo. O ovo do Batman é do Robin. Boa, Sá. Oi. Por que tem pelinhos branquinhos e olhos vermelhos? Provavelmente seja o coelhinho da Páscoa. Não. Quem que é, então? Meu avô que tava fumando maconha. Vamos agora a ela, Raquel Cheiradasa. Não, não vai ter, não. Você viu que o Raquel Cheirazade, da SBT, foi afastada. A nossa não foi afastada. Mas não aguentou a pressão, não. Semana passada aqui, mandou demais ali. Morreu. E por hoje é só. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.